E aí, como vocês estão nesse sabadão? Vídeo de hoje, como sempre vai ser rapidinho, não vou prender vocês aqui meia hora dando voltas em um assunto que todo mundo já conhece. E baseado nisso, trago novidade sobre o Ashes of Creation. Sim, é um MMO que eu acompanho desde 2016, quando só haviam rumores e um vídeo sobre o game. Antes que eu me esqueça, sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o melhor e menor canal do mundo. Se você tá me assistindo e ainda não é inscrito, ajude o canal, se inscrevendo, deixando aquele like maroto, pra que o YouTube divulgue o canal pra outras pessoas, combinado? Ashes of Creation é o tipo de MMO RPG que tá em alfa pela Intrepid Studios. Buguei tudo aqui. E apesar de ser um jogo ainda em desenvolvimento, ele consegue surpreender nos gráficos. Tem um combate no melhor estilo action e ainda é um mundo aberto com gráficos realistas. Se é que dá pra dizer assim, né? O estilo de combate do jogo lembra muito uma mistura de Black Desert, com um toque de exo e mais alguns detalhes de vários MMOs que a gente já conhece. Inclusive essa coisa de poucas skills na barra é algo que particularmente me agrada demais. Haja dedo pra tantos skills na tela, pelo amor. Como um teste de servidores e de gameplay, a Intrepid lançou Ashes of Creation Apocalypse, Apocalipse, Apocalipse. Serviu muito de inspiração pro Shadow Arena, Battle Royale novo do Black Desert. Lançou aí faz uns dois meses e inclusive tem uma review no canal. O spin-off durou mais ou menos aí um ano e foi encerrado recentemente com o propósito de dar continuidade ao jogo principal. Cheguei a jogar o Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse! Sinceramente, apesar de não gostar do Battle Royale desse estilo, a fluidez e a beleza do game me encantaram bastante. O combate é bem dinâmico e não necessariamente focado em rotações, que é uma coisa muito chata. Inclusive deu pra ver um pouco do que eles têm planejado pras classes aí no jogo final. Pois bem, após o teste, né? A experiência que tiveram adquirida no Apocalipse, pô... E creio que eu, com a Intera, que fizeram vendendo cosméticos nesse modo de jogo, a empresa ontem fez uma live mostrando como que tá o alfa do jogo final. Inclusive esse aí que vocês estão assistindo enquanto me ouvem. Nisso eu tenho que acrescentar algumas ponderações, alguns poréns. Tô falando chique hoje, né? Apesar dos engasgos, mas enfim. Pra testar o jogo com acesso antecipado atualmente só tem duas formas. Ou você é o convidado dos desenvolvedores, que eu imagino ser exclusividade de quem possui, e grandes canais especializados no assunto, ou não. Ouviu isso, Gene? Zoeira. Ou comprar um desses pacotes disponibilizados do site. O que... o mais barato custa 75 fucking dólares. Mano, com real tão caro, eu particularmente descarto a ideia de comprar um pacote desses. Apesar de... vai ser um jogo muito bom. Mas pra época, por ser lançado num período de testes, e tem outros jogos também com teste aí, ou com lançamento bem próximo, como o New World, por exemplo. Ok, a empresa precisa de grana pra terminar o game, e com a crise do Covid-19 tudo piorou. Beleza? Mas pra nós aqui, pelo menos, pra comunidade que curte esse estilo de jogo, é uma opção fora do comum esse valor. Então, pera lá, né? A parte boa é que, aparentemente, o game não vai ter um pay-to-win, já que os itens vendidos vão ser apenas cosméticos, sem efeito adicional de status. Quanto ao sistema de vips, ainda não foi revelado com detalhes. Jogo em português? Esquece, mano. Por enquanto, o idioma principal vai ser o inglês e o secundário, como o japonês aí. Acompanhe o fórum, né? E segundo os desenvolvedores, pro game sair em português, eles vão analisar o público que estiver jogando nessa região. Nossa região, lindo Brasil. Mas eu volto a afirmar, com o preço atual, menos pra mim, pelo menos, é fora de cogitação adquirir. Já que tem outras opções muito mais viáveis, digamos assim. No mais, por enquanto, a gente tem informações num geralzão. Basicamente, o mundo do jogo vai ser aberto e vai ser moldado conforme as ações dos jogadores. Eles têm aí como planejadas oito classes e oito raças. Vai ter um PVP focado em sistema de guilds, inclusive aquelas guerras de clãs enormes, que nem tem lá em Sirodil, no Exo, por exemplo. E um modo livre de mata-mata, assim como foi o Apocalipse. Solta um cara lá e ele se vira no meio de todo mundo. Sistema de montarias e pets, enfeitos apenas, nada de pay-to-win reforçando. E uma interface limpa e intuitiva, coisa que falta muito nos MMOs. Eu, particularmente, já deixei de jogar muito MMO, que eu tinha curiosidade, que eu gostei do MMO. Porque, porra, 30 skills na tela, caramba, mano. É muito poluído, é muita coisa pros meus dedos de velho, não dá. O jogo ainda não tem uma data de lançamento, mas certamente vai ser em algum momento de 2020. Isso se não houverem mais problemas. E sim, vai ser um bom jogo, pelo que vimos em todos esses anos acompanhando o desenvolvimento. Não. Pelo valor que estão cobrando, ao menos pra maioria de nós, ainda é inviável. Tô ficando por aqui. Como sempre, videozinho rápido que não passa dos 5 minutos. Porque eu não quero monetização, aquela coisa toda. Não quero fazer dinheiro com visualização enrolando assunto. Ouvi o laboratório de zão. Espero que vocês vejam o próximo vídeo. Tamo junto. Hoje foi feito de farpas. Valeu, falou e nóis. Adoro.